Bom, na hora de avançar na bochecha, o que eu preciso ficar atento? Na transição da mudança do valor, mais ou menos aqui, assim, eu tenho parte que é mais voltada para a bochecha e aqui eu entro mais no queixo, porque eu tenho uma diferença nessas duas cores. Eu já peguei o pincel maior, um pincel chato, o pincel número 12. E aí, essa área, ela é um pouco mais rosada. E aí eu vou preenchendo, mais uma vez lembrando, no sentido da forma. À medida que eu saio da região da bochecha para o cima dos olhos, eu começo a colocar uma pequena quantidade mais de pele mais amarelada. e aqui eu preciso fazer uma gradação, tanto para baixo quanto para o lado direito. Então, eu começo a escurecer um pouco aquele valor, aquele tom de pele, um pouco mais escuro, tanto para baixo quanto para a direita, né? Então, um pouquinho mais escuro ainda. Inclusive, à medida que eu avanço mais para perto da orelha, eu até acrescento um pouco de azul, para que a cor fique mais pálida, né? Eu escureço, mas ela fique também um pouco mais pálida. E aí, eu busco trabalhar o pincel, né? Após terminar de preencher, lembrando sempre de pôr a tinta no sentido da forma, né? Então, se eu tenho um formato arredondado, eu encosto o pincel fazendo esse movimento arredondado. Bom, já da bochecha para baixo, o valor já não é exatamente mais rosado, né? Então, eu começo a acrescentar um pouco de amarelo e um pouco de azul ao tom de pele. E aí, a cor fica um pouco menos rosada. É porque, né, nessa região aqui da bochecha, a gente tem mais quantidade de vasos sanguíneos, né? Então, até fica mais avermelhada mesmo, né? E na parte logo abaixo, em volta da boca e queixo, né? Geralmente, é a parte... Se fosse em homem, né? É bem claro que é mais azulado ou esverdeado porque parte da microscópica dos pelos da barba, né? A gente, quando faz a barba, fica com essa característica. E aqui eu venho fazendo gradação também, né? À medida que eu desço, precisa ficar bem mais escuro os valores, né? Bom, estou saindo de uma área maior. Estou entrando em uma área mais estreita. Vou voltar a trabalhar com o pincel um pouco menor. De novo, o pincel redondo. Um valor intermediário, quase que laranja. Vou passar abaixo aqui. Eu preciso ter esse valor logo abaixo aqui. De referência. Para saber se o tom de pele nesse lugar, nesse local está correto, né? Volto no pincel chato. Só que agora um pouco menor. E aí o pincel chato me permite fazer linhas, né? Linhas contínuas, linhas compridas, né? De repente um pincel muito fino aqui não seria tão recomendado. E aí surge o problema de ir encostando nos outros valores. Então eu tenho que ir ajustando. O que vai acontecendo de problema eu tenho que ir arrumando, né? Então preenchido essa etapa, eu já avanço para o preenchimento da orelha. Aí eu vou colocar todas as cores que são mais avermelhadas. Esse pincel está um pouco grande. Vou usar o menor. E coloquei mais do vermelho mais claro. Então essa é uma região bem avermelhada. Agora um vermelho um pouco mais claro. Misturei com o branco. Me parece que pode ser um pouco mais de alisarim para ficar mais para rosa do que para salmão. Bom, todos os escuros, ligeiramente avermelhados, eu já preencho logo de cara aqui. Vou pegar aqui o marrom de garanja e já vou passar aqui em volta o sobrano da orelha. porque lembrando que eu sempre preciso dos valores da vizinhança para poder ter a referência de para não errar nos valores da pedra. Então, antes de pintar a orelha em si mesmo, principalmente os tons claros da orelha, eu faço a pintura do que está em volta da orelha. E aqui, inclusive, já vou colocando também um pouco do preto, que equivale ao fundo. E o fundo aqui meio que se mistura com o... com o cabelo, né? A gente não vê exatamente o final de um e o começo do outro. Os dois se mesclam. É a pintura da penumbra e esse é um recurso muito utilizado para que a atenção fique voltada e mais concentrada no olhar do modelo. Isso ajuda também a gente a fazer esses estudos cópias de grandes mestres. Nos ajudam a dar ferramentas, a dar recursos de como resolver alguns problemas na pintura, né? Por exemplo, seja uma pintura de retrato que a gente vai fazer e a gente precisa criar um fundo para essa pintura. Não vou colocar o fundo que tem lá no retrato, né? com muitas coisas e tudo mais. Então, isso aqui é uma ideia, é uma sugestão para quando a gente for pintar um retrato. De fazer um fundo meio que mesclando com as cores do retrato, porque dessa forma a atenção fica direcionada para o olhar, que é o ponto que recebe maior contraste na pintura. Bom, terminado a parte do pedaço do que vai ser o cabelo, né? Vocês podem perceber que eu vou avançando, clareando aos poucos, exatamente sem deixar também uma divisa muito nítida do que é o final da pele e onde está o começo do cabelo. Na verdade, a gente não vê. O bacana da pintura é justamente isso. É o poder de imaginação de quem observa a tela, né? Quem observa a tela termina a pintura. Quem observa a pintura imagina o final, né? Imagina a transição de uma parte para a outra. Na verdade, ele não vê a transição, mas o cérebro, a cabeça de quem vê termina de fazer o serviço, vamos dizer assim, né? Aqui eu vou usar um pincel bem maior, né? Talvez o 16, ó. E esfumar. Porque como pequeno estava deixando muitas marcas, então o pincel maior, ó, deixa bem... A transição fica bem suave de um para o outro. E elimino qualquer diferença, né? Muito acentuada. Mas se tiver algumas pequenas diferenças, eu faço por cima, né? Às vezes, primeiro com o pincel sem tinta e depois com um pouco mais de tinta fazendo alguns detalhes. Um filetinho de clarinho para dar uma pontinha de fio de cabelo e uma cor um pouquinho mais escura para dar o... essa mexinha, né? Agora sim, eu já... depois de feito toda essa parte, eu já posso voltar a preencher todos os valores da orelha. Então, vermelho com o tom de pele. Vejo que está igual ao que eu tinha colocado, então eu vou clarear um pouco mais. Não quero igual, né? Já coloquei os médios e os escuros. Esse já é um pouquinho mais claro. e o óvulo da orelha também mais rosado. E aqui é interessante que eu faço exatamente o mesmo que eu fiz do outro lado. Eu estou deixando um pequeno espaço da borda da orelha sem preencher e depois eu vou preencher com aquela cor mais escura. Bom, aqui eu já começo a colocar um vermelho mais forte uma zarinha e encostar no fundo deixando encostar esse esse tom avermelhado que eu acabei de colocar um tanto na orelha uma parte na orelha encosta e eu limpo o pincel e encosta essa mesma parte com o fundo com o cabelo ou o que está por trás e eu vou fazendo isso ao longo de toda a extensão da orelha. tirando aquele limite eu não deixo a linha muito nítida do final da orelha para a orelha acho que esse é o ponto principal da pintura desse pintor que é ter bastante naturalidade nas transições bastante harmonia e à medida que eu faço isso às vezes ele vai inclusive perdendo alguns contrastes então se for perdendo eu preciso ir acentuando novamente um pouco mais de vermelho para acentuar um pouco mais e agora os mais claros não os mais claros definitivos toda vez que tiver uma transição eu tenho uma parte mais escura e tem uma parte mais clara muito perto geralmente no meio das duas tem que haver uma cor intermediária eu não posso passar diretamente aqui muito mais claro para o mundo mais escuro eu ponho uma cor intermediária para depois colocar mais clara e fazer a transição entre elas de uma forma mais harmônica possível bom feito isso o que a gente tem é uma orelha com pouquíssimo volume porque eu preciso deixar tudo muito bem esfumado inclusive tem esse pequeno pedaço que falta aqui na parte que entra no rosto agora tudo já definido eu começo a intensificar algumas partes de brilho por exemplo só que aqui eu coloco um pouco de sujeira de preto de marrom para esse brilho não ficar um brilho muito acentuado já que não é o ponto de maior importância né então vou pondo esses pontos claros na orelha em alguns locais que eu faço para insinuar o volume aquela parte mais alta das cartilagens que tem de todo volume que tem feito todos os mais claros agora eu avanço para os mais escuros vou mudar para um pincel menor e vou definindo fazendo essa curva vou passando no sentido da forma né sempre aqui uma linha bem acentuada no escuro né que dá bastante volume às vezes uma pequena linha uma coisinha simples mas já dá todo um acabamento né um pouco da cor quase que pura aqui para conseguir deixar esse vermelho um pouco mais acentuado né sempre colocando esfumando a cor e o vermelho mais acentuado também que na parte de cima aqui tem uma característica bem interessante esse vermelho aqui do topo é um pouco mais escuro porque está abaixo né naquela parte de fora da orelha agora um pouco mais baixo já é um pouco mais para vermelho e não tão escuro então esses pequenos detalhes de pequenas mudanças de cor são extremamente relevantes e agora os os valores intermediários aqui eu vou pondo todos os mais escuros todos os mais claros sobram os intermediários para poder finalizar essa etapa né e um pouco escuro algumas partes bom a parte da orelha já está estruturada né alguma outra parte depois ainda perceber precisar ajustar e voltar ainda volto mas de início por hora vou dando por satisfeito só só buscar colocar um pouco mais de vermelho aqui logo abaixo do lobo para definir um pouco essa diferença que foi como foi uma parte que foi colocando a cor esfumando colocando esfumando o vermelho deixou de ficar tão contrastante assim e aqui eu preciso definir um pouco do formato desse lobo da orelha agora eu vou voltar no queixo porque é interessante ir avançando em uma parte e voltando em outras que a gente descansa o olhar daquela parte e depois passa a perceber mudanças que precisam ser feitas né pronto finalizada essa etapa eu vou me dar por satisfeito por enquanto e vou partir para o sombreado do pescoço agora é uma área um pouco maior né eu vou usar um pincel um pouco maior também e essa área está ligeiramente mais amarelada né então aos tons de pele eu vou acrescentando mais amarelo é um a me 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 Essa linha que tem de expressão, vou pegar um pincel chato um pouco menor, vou encostar aqui e vou fazer essa cor, vamos ver se vai dar, não vai, vamos esfumar de novo, vai ter que ser com mais fino mesmo, pegar quase o pincel mais fino, esse aqui é o 6, vou pegar o 2, vou sujar com a cor escura, não vou pegar muita tinta e vou encostar aqui no escuro, e puxar em direção ao claro, aí eu faço essa marca de expressão, essa dobra na pele que é bem discreta. Bom, aqui no alto eu volto a começar a escurecer, então um pouco de pele, com um pouco mais de azul, já escureci bem né. É um pouco mais escuro ainda, à medida que eu chego no final, e olha só, estou deixando um pedacinho aqui para colocar a cor mais clara e vou trocar por pincel menor porque tem degradeza em dois sentidos, aqui eu tenho a cor um pouco mais clara. Então coloco essa cor e esfumo. Vou limpar bem o pincel, com um pincel sem tinta, marcar, vou buscar fazer algumas linhas de expressão aqui, por causa da dobra né, por causa da torção que ela fez de lado no pescoço, um pouco aqui e uma outra aqui mais embaixo. Essa já é um pouco mais acentuada né, essa linha. E agora o amarelo ainda mais claro, um pouquinho mais de tom de pele mais clara e amarelo e branco, para acentuar essa parte um pouquinho mais redonda né. Então ponho, limpo bem o excesso da tinta e esfumo. E agora o restante. E eu preciso manter aquela mesma, porque a gente vai cansando à medida que vai pintando né, eu preciso manter aquele mesmo padrão de observação, aquela mesma cautela e aquele mesmo cuidado lá do início, dentro dos olhos, nessa parte também. Como o meu amarelo ficou muito nítido aqui, muito vivo, peguei uma cor que neutralizasse um pouco mais esse amarelo. Então vou usar agora bastante azul, para a cor ficar bem cinzenta, bem pálida. E aí eu faço essa correção, esse amarelo que tenha ficado mais saliente aqui né. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.